Matheus Schmelz, conhecido como rei dos aspiradores, está a ser procurado pelas autoridades. Foi emitido um mandato de captura nacional e internacional para ser julgado por crimes de prostituição e aliciamento de menores para fins sexuais. O alemão que ficou conhecido como o rei dos aspiradores está agora na mira das autoridades de todo o mundo. A Procuradoria-Geral Regional de Lisboa divulgou em comunicado que o Tribunal Central de Instrução Criminal emitiu mandados de captura e detenção nacionais e internacionais contra o empresário Matheus Schmelz. O rei dos aspiradores vai ser julgado por 21 crimes de recurso à prostituição de menores e 5 crimes de aliciamento de menores para fins sexuais. A nota, que nunca identifica diretamente o empresário, revela que os crimes terão ocorrido nos últimos meses de 2018 e em 2019, tanto num estabelecimento hoteleiro em Lisboa como na sua própria casa, em Cascais. O tribunal ainda conta de que o arguido se aproveitava do elevado estatuto socioeconómico para aliciar jovens com menos de 18 anos para terem relações sexuais a troco de quantias entre os 200 e os 400 euros. A Justiça Portuguesa quer agora ouvir o empresário em interrogatório judicial para que lhe sejam aplicadas as medidas de coação.